Fala galera gremista, encerrou agora então o Ipiranga e Derechim 2, Grêmio 1, o Grêmio que perdeu para o Ipiranga e Derechim depois de fazer um primeiro tempo, abriu o placar com o Soares, o próprio Soares acabou perdendo uma série de gols, inclusive um pênalti, e também a gente teve muito azar com as lesões do PP e o lateral direito Fábio, depois a gente sabe o que aconteceu no segundo tempo, foi um jogo horrível, o Grêmio irreconhecível, o Soares não tocou na bola no segundo tempo, Kahneman, em todas as partidas que o Kahneman fez pelo Tricolor, essa foi a pior que ele fez, não vamos condená-lo porque ele tem muito crédito, mas realmente o Kahneman estava num dia horrível como se diz, nada dava certo, cometeu dois pênaltis, o Eric, vamos lá Eric, jogador da base do Grêmio, o ano passado foi destaque no campeonato, mas a gente trouxe Everton, Galdino, que bateu uma falta, aos 40 minutos do segundo tempo, nós temos Bitelo e Soares posicionado para a bola, quem bate a falta é Galdino, nada contra o Galdino, mas também nada a favor. Renato Caucho fez as substituições de sempre, colocando o Thiago Santos, seu jogador de confiança, e a gente acabou depois, no final do tempo, não teve tempo para o Grêmio poder correr atrás do gol de empate. Agora fica tudo para a arena, detalhe é o seguinte, o Grêmio vai desmanchado para jogar contra o Ipiranga no segundo jogo, nós não vamos ter Carbarro e Vila Sante, Cristaldo foi poupado, esperamos que ele esteja bem, PP saiu com um estiramento que provavelmente vai prejudicar, e aí a gente vai com o Vina, foi poupado, nitidamente alguns jogadores aí não conseguiram, inclusive o Vina perdeu um gol cara a cara com o goleiro, ele botou a culpa no gramado, mas realmente o Grêmio estava infeliz nas finalizações. O Soares fez aquele gol bonito, mais uma vez, chapando de três dedos por fora do goleiro, mas depois o pênalti, ele repetiu o pênalti anterior. Eu acho que a gente tem que ter crítica sim, porque senão é só alegria, é só alegria. E o Renato Gaúcho, mais uma vez, ele coloca Diogo Barbosa, ele pediu o Reinaldo, lateral esquerdo, já está começando a ver que não serve, e nós vamos lá com o Diogo Barbosa. Nós terminamos o jogo com nada mais e nada menos que Diogo Barbosa, Tassiano, Galdino, Diogo Barbosa, Thiago Santos e por aí vai. Falei duas vezes Diogo Barbosa porque eu não consigo entender como o Diogo Barbosa está no Grêmio ainda, desde o rebaixamento, e agora nossa esperança fica na lateral esquerda com o Diogo Barbosa, com o Thiago Santos. Só faltou aí colocar o Lucas Silva para ajudar. É uma pena, o Grêmio vai... Para mim serve, essa derrota é muito importante, o Grêmio já estava começando a achar que era o melhor futebol do Brasil, já começa aquela conversa, e agora vamos ver o que o Renato vai falar na coletiva. Até mais, sempre pelo Grêmio, todos pelo Grêmio.